Daremos início a palestra conhecimento na rede, o uso de plataformas de vídeos digitais e aprendizado a distância mediado por tecnologias. Pedimos a gentileza de manterem seus celulares desligados ou então no modo silencioso e também pelo número limitado de cadeiras pedimos que não deixem bolsas ou pastas guardando lugares em função de pessoas ainda estarem por vir. E também lembramos que é somente por essa palestra, por enquanto, que nós trocamos de sala da verde para esta vermelha, ok? Nosso palestrante é diretor executivo da FGV Online, é doutor em administração de empresas pela FGV, onde leciona desde 1994. Formou-se engenheiro de produção com especialização em qualidade e produtividade pela Escola Politécnica da USP. Leciona e coordena cursos em nível de pós-graduação em educação à distância há mais de 10 anos pela FGV e realiza trabalhos de consultoria e pesquisa no Brasil e no exterior, com ênfase em excelência operacional na Europa e Ásia, em empresas de médio e grande porte. Senhor Stavros Panagiotis Chantopoilos, seja bem-vindo, por favor. Nosso segundo palestrante é coordenador de projetos da Fundação Lehman na área de produtos de inovação para a educação, incluindo plataformas como Programa E, Khan Academy, Coursera e YouTube Edu. É engenheiro de computação com pós-graduação em inteligência de mercado. Senhor Lucas Machado Rocha. E para moderar a palestra, contamos com a presença de Fábio Augusto dos Santos, graduado em Letras pela Universidade Estadual Paulista Unesp, bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Rio Preto, diretor da FASESP, Escola Fazendária do Estado de São Paulo, desde 2009, e servidor público da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, desde 2002, a quem passo a palavra agora, por gentileza. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer à equipe da UCRH pelo convite, que me deixa muito honrado de poder, mais uma vez, participar desse congresso. A Lília, que sempre manda o e-mail, o prezado Fábio, né? Quando alguém me trata de prezado Fábio, eu tenho até medo, né? Mas ela sempre muito atenciosa com a gente. E depois que a gente teve aí uma queda de BOP, até trocando de sala, nós três aqui nos unimos e vamos, equipe, esse vai ser o melhor painel do congresso. Sorte de quem veio para cá, tá bom? Eu fiquei muito feliz de poder participar desse painel, porque eu estou na FASESP há aproximadamente 11 anos. E, quando eu cheguei na Escola Fazendária, eu fui para trabalhar exatamente numa unidade que era uma unidade de educação à distância. E, quando eu entrei na Secretaria da Fazenda, dois anos antes, em 2002, eu vinha com o preconceito de quem não conhece o serviço público, de que eu só ia encontrar retrocesso, né? Pessoas carrancudas, mal-humoradas, mal-preparadas, e só século XVIII, né? E aí eu fiquei muito surpreso, porque eu vi muita coisa boa na Secretaria da Fazenda, em processos, em atividades, em técnicas, né? Eu vi que a administração pública, ela surpreende. Ela é muito mais do que ela consegue demonstrar. Mas, em alguns aspectos, a gente ainda está muito para trás mesmo. Então, e esse é um aspecto que a gente está muito para trás, por uma série de questões, por uma série de circunstâncias. Então, eu fico feliz de hoje a gente poder receber duas pessoas, de dois institutos que são tão renomados, que é a GV Online e a Fundação Lema, para poder compartilhar um pouco com a gente o conhecimento e a experiência que eles têm. Então, sem me prolongar mais, eu passo a palavra agora para o Lucas, que vai ser o primeiro a fazer a apresentação. Lembrando que nós vamos ter duas apresentações de 15 minutos, cada um deles vai fazer a apresentação de 15 minutos, e, ao final, nós vamos ter um momento de 15 minutos para perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, é só levantar uma mãozinha, que instantaneamente alguém vai aparecer perto de vocês e vai trazer aqui para a gente. Seria muito importante a participação de vocês no painel. Então, Lucas, você com a palavra. Bom, gente, boa tarde. Tudo bom? Bom, acho que foi um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite, agradeço a Lilia por todas as conversas, as preparações, as instruções para a gente fazer o melhor painel do Congresso. Espero corresponder às expectativas. Acho que, antes, eu queria entender um pouquinho, conhecer um pouquinho melhor vocês e saber, pedir para vocês, quem já usa tecnologia em alguma frequência para aprender, para estudar, fazer um curso, levanta a mão para mim, por gentileza. Ah, é todo mundo. Eu não preciso mais, vamos embora, está tudo certo já. Todo mundo já usa. E quem conhece a Fundação Lehmann? Aí, menos gente. Legal. Bom, eu vou começar por aí, então. Eu vou começar... Primeiro, procurando um negocinho de mudar a slide. Só contando rapidinho para vocês o que é a Fundação Lehmann, por que a gente está aqui, e aí tentar trazer um pouco do que a gente tem feito com tecnologia e educação, como que a gente tem olhado para isso e tentado ajudar as pessoas a terem cada vez mais ferramentas, mais recursos para online, para se educar. A Fundação Lehmann é uma fundação familiar, fundada pelo empresário Jorge Paulo Lehmann. Ela tem 13 anos de história. E a gente sempre trabalhou, 100% do nosso trabalho é educação. A gente sempre trabalhou com educação e uma estratégia de quatro pilares principais. Acho que a gente acredita muito que a inovação é uma das formas de ajudar a educação no Brasil. E a gente sabe que a educação no Brasil tem melhorado muito, mas que a inovação, a tecnologia, por si, é uma forma de dar um salto, de acelerar esse crescimento, esse avanço. Mas que sozinha ela também não faz sentido. A tecnologia é sempre um meio, ela não um fim por si só. Então, é muito importante que a gente consiga também trabalhar com professores, com gestores de educação, com secretários de educação e com todo o ecossistema de educação no Brasil para que a inovação realmente faça efeito, faça sentido. Mas algumas das mudanças são mais estruturais. Tem coisas como conectividade, como formação inicial de professores e outros assuntos que são super importantes para a educação conseguir florescer também. Então, a gente fala que tudo o que a gente faz é baseado em evidência. São todas, como que a gente pode construir evidências para que os tomadores de decisão tomem melhor decisão em relação à educação. Então, tem uma área muito forte de políticas educacionais, como a gente trabalha nesse sentido. E a nossa quarta estratégia é uma estratégia de talentos. É uma estratégia de como que a gente pode encontrar pessoas-chave que querem dedicar suas vidas à mudança social no Brasil. Como a gente pode apoiar essas pessoas durante esse processo de mudança. Então, a gente tem bolsas de mestrado e doutorado para pessoas que querem investir com pesquisadores, com políticas públicas, pessoas que querem se tornar agentes de mudança e como que a gente ajuda essas pessoas a realizarem esses objetivos. Então, a gente tem bastante gente hoje que já foi, a gente chama de Lehmann Fellow, já foi um bolsista da fundação e hoje trabalha em secretaria de educação, ou trabalha no INEP, trabalha no MEC. A gente tem gente começando a se espalhar por vários setores da esfera pública, o que é bastante interessante, porque a gente começa a entender e formar uma rede de pessoas interessadas em, de fato, trazer mudança. Bom, mas eu falei em educação, eu estou falando de educação de uma maneira geral, acho que vocês estão muito mais interessados em como essas tecnologias, essas ferramentas podem ajudar vocês na missão que vocês têm hoje. E aí eu gostaria só de frisar quatro coisinhas que são muito importantes quando a gente olha a inovação em educação. A primeira delas, eu queria conversar sobre personalização do ensino. A educação, a tecnologia... Por que eu vou simplesmente usar a tecnologia para aprender? É a mesma coisa usar um livro, se eu fosse pegar só o conteúdo. Mas a questão é, a tecnologia oferece tantos outros recursos, além do conteúdo, que são super importantes para a gente. E quando a gente fala em inovação em educação, eu procuro sempre aquelas inovações que trazem essas coisas diferentes, não só mudar o conteúdo de mídia, mudar de lugar. Então, o ensino personalizado é aquele ensino que ele consegue ser moldado, adaptado, segundo as suas necessidades. A gente vai falar um pouquinho de Khan Academy, de YouTube Edu. Vocês vão ver que são plataformas que, se eu usar, se o Fábio usar, se o professor usar, são plataformas diferentes, porque elas se moldam e se adaptam à necessidade de cada uma dessas pessoas. A aprendizagem interativa significa que você aprende sozinho, mas você também aprende quando você discute em grupo, quando você participa de trabalhos em duplas, quando você tem um grupo de discussão, de reflexão, você tem a oportunidade de fazer perguntas para um professor, para um monitor. A educação acontece da troca também. Então, por mais que a plataforma seja online, ela ainda tem que permitir a interação, o trabalho em grupo de pessoas. A autonomia, porque a grande vantagem de você trabalhar na tecnologia e imagina uma sala de aula que o professor tem que sempre buscar nivelar a turma pela média, sempre buscando, vamos trabalhar aquele aluno que está mais adiantado, infelizmente não vou conseguir dar transição para ele, nem que está mais atrasado. Então, a autonomia com a tecnologia permite que cada pessoa siga no seu ritmo e tome as suas próprias decisões no sentido de que quer ir mais rápido, quer ir mais devagar, quer explorar uma coisa, quer explorar outra. Então, a gente sempre olha também inovações que permitem a autonomia. E a aprendizagem para o domínio é uma reflexão bem interessante que fala que, geralmente, a gente tem, na escola, num curso, numa faculdade, a gente tem um tempo certo para atender uma quantidade variável de conteúdo. Então, tem um ano para aprender cálculo, tem um ano para aprender gestão de empresas. E aí, se parou um ano e você aprendeu 80% desse conteúdo, você está pronto para avançar. Mas esses 20% que você deixou de aprender, talvez sejam importantes em algum momento, lá na frente, para um outro conteúdo. Então, quando a gente fala em aprendizagem para o domínio, é que você tem que aprender aquele conteúdo. Se você levar um ano, ou seis meses, ou uma semana para fazer isso, é legal, bom para você. Mas o importante é que a gente fala que o conhecimento se constrói base sobre base, tijolo sobre tijolo, e como a gente consegue fazer com que as plataformas oferecem isso. E aí, a gente trouxe três plataformas que a gente trabalha enquanto Fundação Lema, que provavelmente alguns de vocês conhecem, provavelmente alguns de vocês conhecem algumas delas, e acho que são sugestões bem interessantes para quem busca ter a tecnologia, ter a internet como um aliado na hora de buscar opções de educação ou estudo. Acho que a primeira delas é o YouTube Edu. O YouTube, certamente, vocês conhecem. O YouTube Edu, ele é um canal específico do YouTube voltado para a educação. Então, imagina que o YouTube tem milhões de vídeos em educação. O desafio que a Google nos deu foi, Fundação Lema, a gente quer saber, dos vídeos que existem hoje no YouTube, quais deles eu tenho qualidade atestada, quais deles eu tenho certeza que o conteúdo que está trazendo é um conteúdo de qualidade. Então, a gente selecionou uma equipe de curadores, essa equipe está trabalhada desde 2013, criou esse canal, então, o YouTube Barre Edu. Todos os vídeos que estão lá foram curados pela nossa equipe. Hoje, esses vídeos, esses canais, são 154, e eles somam 10 milhões de inscritos. A gente tem, esse número está pouco atualizado já, a gente está chegando em um bilhão de visualizações desde 2013. Então, um bilhão de aulas que foram dadas através da plataforma YouTube Edu. São 34 mil vídeo-aulas, então, tem conteúdo de todas as disciplinas de ensino fundamental e médio. E é uma coisa que a gente fala, o lema do YouTube Edu é todas as formas de ensinar o seu jeito de aprender. Porque se você prefere estudar de um jeito mais sério, de um jeito mais divertido, de um jeito mais longo, com vídeos mais curtos, independente da sua preferência, a gente tem o vídeo que entrega esse gosto, esse estilo da pessoa aprender, já que são tantos canais, tantas pessoas produzindo esse conteúdo. E é gratuito, então, qualquer pessoa pode entrar, acessar, escolher o vídeo, dar o sistema de busca, escolhe aquele conteúdo que quer explorar, aprender mais, e tem lá várias opções para aquele conteúdo. Quem já conhecia o YouTube Edu? Alguém? Duas pessoas? Três? Tá. E o Coursera, quem conhece? Ah, já é mais gente. O Coursera, ele tem hoje 1.500 cursos. Esses cursos, eles são cursos de universidades ao redor do mundo todo. São cursos, estilo esses que eu coloquei para vocês, inspirando a liderança através da inteligência emocional, ou introdução à finanças. Tem cursos de economia, tem de matemática, tem de programação, tem cursos de negociação. Então, são vários cursos de desenvolvimento profissional, realmente. Destes 1.500 cursos, a gente trabalha com um projeto de tradução voluntária. Então, pessoas do Brasil inteiro, eles se voluntariam para traduzir esses cursos. Então, hoje são 30 cursos traduzidos para português. E lá você consegue assistir não só aos vídeos, mas também ter acesso aos exercícios, às sugestões de artigos, às discussões em grupo que essa plataforma oferece. São 15 milhões de alunos, dos quais 500 mil hoje são brasileiros. Então, a gente tem 500 mil usuários brasileiros trabalhando com o Coursera. Uma coisa interessante é que o Coursera também oferece certificação. Então, ele é gratuito, você usa, você faz o curso inteiro. Se, eventualmente, ao final do curso, você quiser o certificado, então você pede pelo certificado, faz uma prova a respeito do conteúdo que você estudou, e o Coursera te envia esse certificado. Então, para lugares que valorizam uma certificação, o Coursera oferece isso. E o certificado vem da universidade que forneceu esse curso. Então, é uma alternativa bem interessante também para quem tem interesse em coisas mais específicas. Acho que tem cursos de diferentes áreas para vocês. E a última coisa que eu queria apresentar... Quem conhece a Khan Academy? Legal também. A Khan hoje é a maior plataforma do mundo para você aprender matemática. É um foco bastante específico em matemática, só que totalmente amplo. Então, a Khan hoje oferece conteúdo para os filhos de vocês, até conteúdo pós-ensino superior em matemática. Então, se você está se preparando para fazer algum concurso, alguma coisa assim, ele traz bastante conteúdo interessante. São mais de 6 mil vídeos, 150 mil exercícios. Ela é totalmente personalizada. Então, se cada um de vocês usar a Khan, ela vai ser uma plataforma diferente para cada um de vocês. Porque ela primeiro entende, através de algumas perguntas, aquilo que você já sabe. E ela passa a propor novas atividades, novos exercícios, com base naquilo que você sabe. Então, ela é totalmente adaptada ao estilo e ao ritmo e ao conhecimento de cada uma das pessoas. É um algoritmo super interessante. Ela é uma plataforma que tem aí desde 2004. E hoje no Brasil... Eu errei o slide. 500 mil no Coursera. Hoje no Brasil, existem cerca de 600 mil pessoas usando o Khan Academy. Se for contar, desde o começo do ano, já são 6 milhões de pessoas que usam o Khan Academy no Brasil. Bom, a gente, enquanto fundação, trabalha com conteúdos diversos. Muitos deles são realmente com foco em ensino básico. Alguns deles, eles chamam de educação para a vida. E depois do ciclo básico, você ainda continua estudando, como o Coursera, que traz cursos bastante específicos para especialização. Ou essas plataformas que podem ser usadas também para pessoas que têm interesse em continuar estudando, continuar aprendendo. E, às vezes, relembrar aquela dúvida que ficou de alguma coisa, se preparar para algum concurso, alguma prova específica. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer essas ferramentas, essas plataformas. E a gente fica à disposição depois para as dúvidas. Obrigado, Lucas. Eu passo direto, então, a palavra ao professor Stavros. E, depois, ao final, a gente vai ter o momento das perguntas. Lembrando que vocês podem, a qualquer momento, elaborar e entregar. É só levantar a mão que a moça pega com vocês. Professor, a palavra. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, voltando a atuar num período curto de tempo junto ao Estado. Eu tenho um histórico interessante, já fiz consultoria para o Estado, dava aula no curso superior de polícia, no CSP. Então, conheço bastante bem tudo isso que foi ressaltado em relação à competência e o patrimônio educacional e o capital intelectual que o Estado tem. Quando eu vi o título, conhecimento em rede, eu falei, bom, deixa eu primeiro falar o seguinte. Aquela primeira pergunta que foi feita, eu faço ela ao contrário. Quem não tem smartphone aqui? Então, ele é o... dois. Smartphone. Quantos? Três. Eles são os únicos nessa sala que não são permanentemente alunos em educação à distância digital. Porque todos os outros são. Então, a qualquer instante, hoje, nós fazemos o que antes, antes eu digo, de 94, 95 para cá, que é quando a gente iniciou essa jornada, era simplesmente comunidades fechadas que faziam tudo o que a gente faz hoje no sentido de buscar informação, interagir, buscar conhecimento, o que quer que seja, através do nosso dispositivo. Então, o mundo que vivemos hoje, nada mais é que a ampliação do que era, outrora, aquilo que a gente chamava de educação à distância. Isso já dá uma perspectiva diferente para a gente e traz algumas conotações, que não são só de ferramentas. E é isso que eu quero explorar rapidamente com vocês. Nesses 15 minutos que me deram, eu vou falar rápido pra caramba. Tá certo? Rapidamente. A Fundação de Tílio Vargas, esse ano, completa 71 anos. E o objetivo, a missão da Fundação em uma linha, seria trabalhar em prol a gerar conhecimento, pesquisa, nas áreas de economia, ciências sociais, etc., em prol ao desenvolvimento econômico do país. É isso que a gente pode resumir. O FCV Online, se a gente olhar pro online, a nossa missão é desenvolver e gerenciar tecnologias, metodologias e soluções específicas de educação à distância, sob a responsabilidade acadêmica das escolas, da Fundação e dos institutos, no âmbito nacional e internacional. Liderando e inovando em serviços educacionais de qualidade. E é interessante, porque eu não uso o termo ensino à distância. Ensino é a forma. O que nós fazemos é montar soluções de educação à distância e depois eu vou justificar o porquê disso. Nossa visão, ser referência internacional na distribuição de produtos e serviços educacionais inovadores e de alta qualidade da educação à distância. A gente tem conseguido isso. Em 2012, nós fomos eleitos como a instituição que tinha o conteúdo mais envolvente para o aluno. E naquela época, nós ganhamos a dinha de quem? Da Khan Academy e do iTunes U. Eu só não tenho os milhões e milhões que eles tiveram para fazer o que eles fizeram daí para frente, em termos do nível que eles colocaram em termos de sistemas, principalmente de back-office, que agilizam a vida do aluno. Não é porque nós não temos as ideias, é porque a gente tem políticas e estratégias na fundação que nem sempre coincidem com aquilo que a gente quer colocar dentro do processo. Está certo? Esse é o nosso mundo. Às vezes você está usando alguma coisa que você nem sabe o que é. E isso reúne, talvez, está faltando aí, talvez 50, 60, 70, 100 aplicativos que eu vou ter que refazer isso. Estou sem estagiário no momento. Está certo? E eu também descobri coisas interessantes. Eu estive fora agora e todos nós usamos o WhatsApp, não é isso? Na China, eles usam o Line, que é o WhatsApp deles. E é 10 vezes melhor que o WhatsApp, mas a gente não sabe, porque a gente acaba mergulhando no aplicativo. E tem 300 que foram criados hoje para a gente usar. Perceberam? O Line é fantástico, você não precisa digitar nada. Você coloca um celular, você beija o celular assim, se tiver um perto do outro, eles já se ligam. Ou se você não quiser beijar o celular, você só faz assim e ele se liga. Está claro isso? O WhatsApp não tem isso. Isso é interessante. É divertido. Quando a gente pega esse mundo, a gente tem que ver duas grandes revoluções. É a internet e as redes sociais. Que mudam a configuração toda do nosso mundo. Total, total, total. Por exemplo, eu moro durante a semana, sou paulistano, fim de semana, um dia por semana eu trabalho aqui. Vamos lá. O Botafogo Futebol Clube fez uma pesquisa com jovens de 11 a 15 anos, para descobrir qual o perfil do torcedor carioca do futuro. Qual foi o time que a molecada escolheu para torcer no Rio? Barcelona. Então percebam, o garoto sabe onde é a Barcelona, onde é a Espanha? Muito provavelmente não, a maioria não. Mas sabem que eles estão em torno de uma singularidade, de um hub, que faz sentido para eles. Porque eles veem aquela turma jogar bola para caramba. Está claro isso? Então percebam como a gente mudou as fronteiras de todo o nosso processo. Não é mais nação simplesmente. São hubs, são singularidades que a gente junta em função de interesses. Isso é muito positivo, mas ao mesmo tempo tem algumas, vamos dizer assim, cuidados, que eu não gosto de falar de coisa negativa, que a gente tem que tomar na hora de utilizar todos esses processos. que essas teias, que a gente pode chamar de aprendizagem nova, que a gente chama de um ciberespaço. Esse ciberespaço novo é como se fosse uma bolha em torno do mundo, de uns 30 a 40 centímetros do chão, onde a gente fica flutuando nela e estamos ligados com ela. Está claro isso? Ok? Permite comunicação, compartilhamento, disseminação, interação individual entre pares e coletiva. A complexidade que isso tem transcende a gente usar vídeos e outros artifícios como os processos educacionais. E é importante, eu vou trazer exemplos para vocês, mas eu acho que vocês que trabalham diretamente com o desenvolvimento de pessoas, têm um veio de educador, e como educador e como educadores, nós temos que tomar a dianteira para estabelecer padrões no que diz que é respeito à forma com que a gente vai aprender, utilizar a aprendizagem e se comportar dentro desse ambiente. Está claro isso para todo mundo? O que eu ouço normalmente é, como é que vai ser daqui a 20 anos? Nós temos que fazer esse futuro. Senão a gente vai seguir, eventualmente, um futuro que não seja, vamos dizer assim, tão coerente ou adequado em relação ao que a gente busca. Está claro isso? Óbvio, isso eu nem vou falar porque já foi dito, a participação de todos, você tem várias ações para fazer. A única coisa que eu acho que é interessante aqui, que esse conhecimento produzido em rede, você tem debate, então você cria um mercado grande de ideias. Então é só isso que eu quero reforçar. Eu acho que o Lucas se forçou muito bem esses aspectos que foram colocados ali. Você tem maior tempo para colaborar, você tem o seu tempo de aprender, você perpetua o conteúdo, isso é valor econômico e estratégico, seja para o indivíduo ou para a instituição. Acesso ao conhecimento e uma total redefinição do processo educacional num país onde nós estamos agora tramitando no Conselho Nacional de Educação para votação um novo marco regulatório para a EAD. Que é uma modalidade distinta do presencial e isso não faz sentido algum nos dias de hoje. Ok? Se eu tiver dois minutos no fim, eu vou falar desse conceito, que é a responsabilidade que nós temos de desenvolver cidadãos digitais. Porque o nativo digital, você nasceu em que ano, Lucas? 88. 88, esse é um deles. Não é milênio, mas ele está lá no fundinho do... no tacho. Quanto que eu tenho? 10? Legal. Pode fazer. Não precisa ficar envergonhada, não. Tem que saber. Então ele é um desses caras que acha que sabe tudo. Né? Quando ele nasceu, já tinha telefone celular e tal. Você tem filhos? Não. Se tiver filho, quem tem filho pequeno aqui, quem tem neto pequeno, fica orgulhoso de ver o neto mexer no iPhone, no iPad. Que diabo que a gente dá na mão dos meninos? A gente dá o quê? Bolinha de gude, peão ou dá iPone? Ele vai mexer em quê? No que você der na mão dele. Então, se ele estiver mexendo, ótimo. Ele não é um gênio. Ele é uma pessoa normal da geração dele. Agora, se você trouxer uma revista para ele e ele virar as páginas, ele tem inteligência superior. Porque normalmente ele vai tentar meter o dedo e ver o que acontece. E depois tem o restante, que a gente chama de imigrante digital. Que esse está acuado assim, feito um tatu bola, não quer nunca mais virar, porque ele tem medo da tecnologia. O desafio nosso é como é que a gente faz essa cidadania acontecer. E dentro da instituição isso é mais fácil. Porque eu posso pegar dois componentes básicos. O que a garotada tem de craquejo nos elementos e a sabedoria da experiência de quem é imigrante digital. E a gente tem que juntar esses dois elementos. Esse é um desafio enorme. Vocês, a partir desse momento, têm responsabilidade nisso, porque ouviram eu dizer. Esse elemento não está sendo visto de forma séria em nível mundial. Temos projetos, agora falando bastante sério, por exemplo, do Mozilla, que é de, ele chama de alfabetismo, ou digital, onde eles ensinam como se deve usar tudo dentro da rede, de uma forma ordenada, tal. Isso é uma parte só do processo. Isso vai te dar craquejo para você se sentir à vontade. Nós estamos falando de como é que a gente vai ter nossos valores garantidos dentro desse contexto. Comportamento, está claro? Identidade digital, presença virtual. São elementos que não faziam parte antes do nosso processo. Está claro isso? Então, tudo tem que estar dentro desses preceitos. Eles não podem prescindir nenhum modelo da dimensão de comunicação que eu acabei de colocar aí. Por quê? Eu trabalho dois elementos, isso não é aritmético, mas é um símbolo, é o interativo e o colaborativo. Isso costuma dar um resultado educativo. Está claro? Então, esses eu acho que são os principais eixos. Novos modelos que eu chamo de negócios, que não necessariamente é negócio no sentido de ganhar dinheiro, mas são modelos de configuração de atividades. Está certo? A gente tem, em termos de conteúdo e conhecimento, um grande movimento de recursos educacionais abertos, o qual, por exemplo, tem uma lei, um projeto de lei que está na mesa do governador que ele não assina. De que todo o conteúdo gerado em instituição pública e estadual deveria ser aberto. e esse conteúdo, além de ser aberto e disponível para uso, ele pode ser remixado, reutilizado e reatualizado. Obviamente, dentro de um contexto de fazer com que isso mantenha a qualidade ou até aumente a característica da qualidade. Isso é um desafio. Em nível municipal, em São Paulo, nós já temos uma lei. E isso é algo muito interessante e muito sério que permite acesso, democratiza, evita trabalho dobrado. Eu conheço bem os sistemas. O sistema judiciário brasileiro tem uma universidade corporativa em cada estado e alguns lugares tem duas. O conteúdo é diferente, gente. O que a gente está reinventando a roda o tempo todo? Por exemplo, estou pegando a justiça, não estou falando de ninguém mais, tá? Pois os MOOCs que foram mencionados, que são cursos de acesso massivo de universidades de renome, o Corsair é uma das empresas que tem mais sucesso hoje em dia, também é um novo modelo. O Lucas só esqueceu de falar que o certificado, primeiro, que não é um certificado, é uma declaração que você fez. Porque eles dizem que eles conseguem dizer quem digitou as respostas, mas eles não filmam quem soprou. por exemplo. Esse tipo de certificado só garante a não, você só garante a certificação por teste do conteúdo. Entre pares, eventualmente, ou no trabalho. E é pago. É pago. Então, é um modelo freemium, não é gratuito. Reconhecimento de conhecimento informalmente adquirido. isso é um desafio para a gente. Enorme desafio. Às vezes, você ainda já tem formalmente adquirido, pegou, fez todo o seu papel no seu processo de universidade, se formou, aí você chega num lugar e eles dizem, não, mas foi à distância seu curso, então não vale. Mas você respondeu tudo certinho nas provas, está certo? Ainda temos áreas que discriminam isso. Serviço social, por exemplo. Ok? E as novas estruturas que a gente vai ter. Como eu tenho dois minutos, aqui, a gente tem os elementos principais com que a gente quer qualificar pessoas e profissionais hoje. E, tudo isso que a gente falou aqui, ajuda no domínio das habilidades de relacionamento. quem estuda, sim, melhora ou adquire mais disciplina, lê e escreve melhor, trabalha melhor em equipe, é mais flexível e cria domínio, tanto nas ferramentas, quanto no comportamento e ambiente virtual. Isso tudo é um patrimônio fantástico para quem quer sobreviver no mundo de hoje. Isso se adquire tranquilamente nos modelos de conhecimento que a gente tem dentro da rede. Nós fomos a primeira instituição a disponibilizar conteúdo gratuito em português em 2008, através do antigo Open Courses e Consorciam, que virou de Courses para Open Educational Consorciam, não é só cursos, está certo? e nós ganhamos dois prêmios internacionais, um como instituição mais inovadora e de vanguarda em 2011, porque a gente foi a primeira também a dar certificado que a gente chama de declaração de participação, alguém tem alguma aqui? Nossa, olha lá, ok? E aquele prêmio que eu falei para vocês da Khan Academy. também. A diferença dos MOOCs para o que a gente faz, os MOOCs teoricamente têm acesso a todos, mas quem acessa é quem já tem informação normalmente. E aqui a gente consegue em uma porcentagem muito grande atingir pessoas que não teriam condições de acessar conteúdo com qualidade. Tivemos mais de 30 milhões de acessos e mais de 5 milhões de pessoas que imprimiram um certificado ou uma declaração de participação. Para vocês terem uma ideia, a faixa dos alunos da Fundação Getúlio Vargas para cursos de longa duração é gente que ganha de 4 mil para cima, curta duração de 3 a 4. 88% ganham até 3 mil que acessam nossos cursos. Então, realmente, tem uma conotação bastante interessante e tem se tornado algo que se usa até como complementação de horas na graduação conteúdo e assim sucessivamente. E vocês podem utilizar quantos quiseres? São 51 cursos 4 em espanhol 5 em espanhol aqui algumas expectativas do que os alunos tem isso vai ficar com vocês não vou falar porque já me deram um fim aqui em 2011 2010 eu convenci nosso presidente que a gente deveria mexer com o ensino médio ou seja provocar a qualidade do ensino médio e a gente criou o ensino médio digital 670 horas de cursos online atualmente 8600 questões tipo ENEM nós queremos chegar em 50 mil tá certo? e já temos mais de 1 milhão de usuários registrados é todo o conteúdo do ensino médio aqui também em forma de vídeo em forma de todas as mídias possíveis e pedagogicamente desenhado com a visão de cidadania digital ok? aqui estão as empresas de MUX que falamos bastante sobre isso só que olha muitos governos estão achando que isso substitui a educação então a gente tá numa fase complicada aqui inclusive isso fez com que a UNESCO o Conselho Internacional de Educação à Distância e o Commonwealth of Learning e agora também nós do OEC estamos engajados e estamos discutindo já em 4 reuniões os lugares são exóticos uma em Bali outra na cidade do Cabo uma em Paris e agora uma em Pretória onde a gente tá criando um documento de políticas de alto nível pra encaminhar a educação aberta e a distância pros governos em nível mundial tá certo? então tem muita preocupação em como isso vai influenciar todas as iniciativas são válidas mas a gente tem que tomar muito cuidado com os instrumentos educacionais que a gente vai propor em termos de mundo ok? eu acho que é isso não tem novo modelo inclui plataformas de vídeo não tenha dúvida e é um dos instrumentos que veio pra melhorar a nossa qualidade de vida a discussão é premente usem e abusem tá certo? mas não se esqueçam o contexto de vídeos ele se torna informativo se não tiver um tratamento pedagógico adequado em termos das atividades que você propõe no próprio vídeo ou em volta pra que garanta a aprendizagem do aluno então crie comunidades de prática por exemplo em cima dos elementos que vocês fazem porque aí você tem jovens mais pessoas experientes jovens atuando junto em torno de mesmos problemas em torno de mesmos conhecimentos e assim vai e é isso aí obrigado gente eu agradeço o professor Stavros agora nós vamos ter uns minutos pra perguntas continua a orientação quem quiser fazer pergunta é só elaborar levantar a mão que vai ser trazido aqui pra gente a gente começa com a primeira pergunta do Felipe Leite da Secretaria da Saúde e a pergunta dele eu faço acho que vale a pena vocês dois comentarem um pouquinho cada um porque eu acho que pega um pouco do que os dois falaram ele fala a internet pode substituir a sala de aula é possível a troca de conhecimento com conteúdo exclusivamente pela internet ou seja a gente pode começar pensar na morte dessa sala de aula em formato que nós todos crescemos ou a gente vai ter sempre uma questão um modelo presencial o que vocês acham sobre isso aí ele faz observação sala de aula igual a modelo tradicional de educação é isso que ele quer dizer eu tenho um colega espanhol que diz que os jovens preferem aulas virtuais e festas presenciais e o que acontece é o seguinte isso não é a internet que vai substituir é a sustentabilidade de uso das ferramentas que existem para que a gente possa simular ambientes de troca de conhecimento tácito falei grego para vocês vocês já fazem videoconferência né videoconferência é aquela câmera que o cara que está falando a gente vê e depois ele vê um tubo assim e o pessoal que senta da metade para trás vai tirar o cochilo que não tirou de madrugada não é isso quando a gente fala em sala de aula já existem ferramentas hoje que você pode estar olhando para a pessoa e dois três minutos depois você nem sente que você está no vídeo e ele também só que isso é muito caro e a gente não tem ainda banda para isso substituir o presencial é algo que eu acho que pode ocorrer daqui a muito tempo mas ainda o presencial é necessário para alto valor agregado na troca então os modelos provavelmente vão convergir para preparação de conteúdos via internet que não significa que você não está aprendendo muito pelo contrário e talvez fechamento com alto valor agregado numa reunião presencial que pode ser virtual eu não tenho esse nossa discussão tinha que ter meia hora meia hora e meia hora de discussão tem um modelo da universidade de minerva na califórnia que tudo aquilo que eu falei para vocês que a gente acumula como habilidades de relacionamento quatro ex-diretores da escola redefiniram o currículo de administração de quatro anos que no primeiro ano o pessoal tem disciplinas em relação a como liderar como fazer reunião como isso como aquilo tudo a ver com relacionamento e a nota final no primeiro ano é 25% da média o restante da média se dá através dos encontros virtuais que eles têm num sistema que eles desenvolveram que o professor da aula nunca desaparece quem está na tela e você pode de forma transparente colocar resultados de pesquisa participação individual participação em grupo acompanhar simulações jogar documentos de qualquer aparelho para dentro ter discussão de dois ou três mais alunos simultaneamente e você vê sempre um fundo com o professor presente isso para mim é o ambiente mais tácito que eu já vi na conjugação da virtualidade com a realidade então não vai acontecer por enquanto mas estamos próximo de ter soluções que possam fazer isso agora vai ter escola que vai definir estratégias de modelos híbridos modelos não híbridos e massificados com muita internet acho que bom o professor falou tudo eu só queria complementar um ponto que acredito que a a primeira coisa que a gente pensa é que a educação ela não acontece só na sala de aula a educação acontece quando o aluno se prepara para aquela aula ela acontece quando o aluno depois discute o que ele entendeu e que ele viu naquela aula com o colega ou com o professor a educação ela acontece quando ele reflete o conteúdo do que ele viu ela acontece em vários ambientes em vários momentos e a tecnologia ou a internet a rede ela é apenas mais um desses lugares em que cada uma dessas coisas pode acontecer então quando a gente olha essas tecnologias o que a gente vê como o professor falou é um esforço muito grande de tentar simular ambientes que se aproximem mais do físico do mundo porque é onde é nesses ambientes que a gente enquanto seres humanos aprendemos a nos comunicar a refletir a debater a discutir então acho que existe a possibilidade da tecnologia ganhar cada vez mais espaço no processo de formação mas eu não descartaria a riqueza e o valor de momentos presenciais de momentos de discussão porque é onde o conhecimento ele se solidifica onde você constrói essa base e é por isso que todas as tecnologias que a gente conversou aqui hoje elas têm um esforço tão grande de simular e replicar esse tipo de ambiente então a pergunta ali acho que pelo horário vai ser a última bom a Mineris a Mineris da CETEP mandou uma pergunta como vencer o desafio da utilização das plataformas digitais de aprendizagem adaptativa e colaborativa enquanto ferramenta ou estratégia pedagógica em sala de aula uma vez que muitos docentes são resistentes à utilização de novas tecnologias eu somo a essa pergunta dessa uma que eu tinha preparado aqui caso o auditório ficasse em silêncio que é o seguinte a gente no serviço público não sei se isso acontece em todo lugar mas a gente ainda ouve muito sobre essa questão da resistência uma resistência do do instrutor do professor daquele que tem o conteúdo uma resistência das chefias no sentido de respeitar aquele momento de estudo o servidor está na frente do computador mas ele está estudando e o chefe continua como se ele estivesse ali à disposição e uma resistência do próprio servidor estou falando aqui nós enquanto administração pública que trabalhamos com cursos voltados para a capacitação profissional da nossa equipe vocês entendem que isso existe de fato o professor começou a pergunta dele exatamente acho que para tentar demonstrar que isso é muito mais discurso do que realidade hoje em dia mas eu gostaria que vocês comentassem um pouco essa questão e a gente encerra com esse ponto como é o nome da primeira pessoa que eu não peguei Aminéres Aminéres você perguntou e respondeu o desafio é esse a resistência não é como vencer o desafio então esse é o grande desafio que a gente tem em relação ao próprio ambiente da educação não tenha dúvida nenhuma agora tem um viés aqui enorme que não é culpa do professor e não é culpa do aluno porque que é muito fácil falar o papel do professor mudou agora ele é um direcionador ele é uma espécie de showman que vai lá motivar a pessoa a achar seu caminho mediador mentira quem fala isso é porque não quer encarar a realidade o professor tem que ter o máximo de conhecimento da área dele que vai ser o mínimo em relação que tem no mundo hoje ele tem que ser capaz sim de mediar e ele tem que ter duas novas características voltadas para criar o autodidata com pensamento crítico tá certo agora terceirizar isso para uma desculpa que mudou isso não existe porque para que que tem a instituição então quais são os valores da instituição então essa é a primeira pergunta resistência sempre vai ter o problema da resistência é enquanto as instituições não colocarem como estratégia ou dentro da sua missão que isso faz parte das atividades nada acontece não tem plano de ação não tem plano de desdobramento por isso que no nosso ambiente no Brasil a educação à distância ainda em muitos ambientes é o puxadinho porque não está nem regulamentado dentro do contexto de atividade então você não pode nem chegar para o professor e falar você vai trabalhar é um desafio mas na minha visão só para fechar que ninguém falou nisso não é problema de pessoas de conteúdo ou de sistemas nosso maior problema aqui é infraestrutura e o custo que a gente paga para ter internet para dar lucro para os gringos para eles poderem baratear no hemisfério norte está certo então a gente tem que ter modelos próprios e existe solução para isso está certo sustentável então esses são os grandes desafios com certeza não sei se você concorda Lucas concordo plenamente professor até reforço o ponto que você colocou de uma questão do professor como mediador que eu acho que esse foi o grande erro das tecnologias quando ela surgiu e colocou esse discurso de que o professor ele é o mediador do conhecimento não o professor é o protagonista assim como o aluno é o protagonista na sala de aula quem é mediadora desse processo é a própria tecnologia ela é o que dá suporte é o que dá meio ou formas ou alternativas para que esse conhecimento ele se propague se reflita e se discuta então eu até faço que eu acho que um pouco da prepotência do jovem do milênio e do jovem digital que achou que poderia mudar a postura do professor e que na verdade o que ele estava inventando é algo que ajudava sim mas a postura do professor ela continua sendo a mesma então acho que isso foi uma das fontes de resistência inclusive e que dá um trabalhão quebrar agora que a gente agora as pessoas que perceberam isso e que tentam mudar isso e trazer tecnologias e propor isso na sala de aula de uma maneira que as pessoas entendem que aquela é uma solução para dar suporte para dar ajuda é tem sido realmente um trabalho bastante árduo acho que o Brasil está caminhando para isso existem barreiras sim a infraestrutura é uma uma grandíssima barreira dessa hoje o internet de banda larga nas escolas diz que são dois megas considera dois megas como banda larga na escola quem aqui tem dois megas de internet em casa sabe que não funciona imagina dois megas para 30 alunos num laboratório então a gente sabe que a legislação que estabelece o que é uma banda larga que estabelece o que é a infraestrutura adequada não está adequada muito obrigado Lucas muito obrigado professor Stavros e agradeço a todos que nos acompanharam eu devolvo agora a palavra para o Fábio quase britânico e espero que todos vocês saiam daqui com o mesmo sentimento de nós três de que esse foi de fato o melhor painel do congresso está bem obrigado obrigado e aí O que é isso?